Traz um royal Nossa lua, é que eu não fumo Mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço É que eu sou criminoso Por isso que ela tatua meu velho Máximo respeito Isso é batalha de sangue Mas agora eu chego aqui nessa disciplina Eu vou ter que acabar Essa edição das meninas Das venenosas, salve irmã Que é finada e eu honro ela E por isso eu vou matando Sou uma mina, só represento a Alcatéia Pois é, travesti que tá na cena As preta de perifa é clara Clara na fala quando diz Que a gente estraçalha babaca Não deram tema, ó que pena Então vou no bang, bang Quando eu degolo minha fura Eu te mostro o que é o real sangue Verdadeiro, nego Você tá ligado que eu chego sem desespero E vou fazendo do meu jeito Porque a minha palavra é aspera Sujeito, não temo meu jeito Pois é, mete o pé Represento a força de quem é Vim do Jardim Fontales, então já é Vou passar a voz pra essa mina E já é Pô, pô, pô Pô, pô, pô Pô, 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 pô Chega a flor na voz 30 segundos E ó, satisfação Licença pra chegar Ó É foda assim, eu vou falando aqui Já rimando e gerando uma pessoa O neném mexeu quando cê rimou Caralho, que ele gosta de rimar boa Então como que ataca alguém que cê gosta? Alguém que você admira Mas tanto faz que hoje tamo aqui Não é só edição das mina É edição da venenosa Que representa é muito mais Ela representa todas nós Que corre e faz Que corre atrás Que saiu de longe pra vir pra frente É isso mesmo É diferente É o que todo mundo aqui tem em comum Aquele sonho que todo mundo sabe Que pros outros nós é só mais um Mas pra nós a gente sabe o tanto que foi difícil Então é isso mesmo Esse é que é o ofício Então só de tá aqui já tá valendo muito Porque assim sempre será lembrada A venenosa que fortaleceu e inspirou Todas nós nessa caminhada É isso, caralho E essas foram as rimas de flor, certo? E esse é o primeiro round, certo? Certo E vamos chegar nas votações aí, né? Já tá rolando E vai ter a votação no primeiro round agora ou depois? Beleza Assim é bom Tá rolando aí então a votação Então tá rolando a votação, gente É isso Não se esqueçam de compartilhar essa live maravilhosa, certo? E... Gente Se inscreve no canal do Raptor Size também Já que eu tô aqui, né? Vou aproveitar Daquele jeito E aí, já saiu o resultado? Aproveitando aí os momentos, né? Talvez o DJ Tayan É, o pessoal aí compartilhar, né? O link da live, certo? Foi? Foi Boa na Brutal Primeiro round 1 a 0, certo? Flor terminou Flor começa Vamos puxar aquele grito lá, você lembra? É, é isso Vamos começar aqui, ó 27 Hearths B Isso é batalha de MC Só tem rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Isso é batalha de MC Só tem rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Oh, 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 oh Se for ouvir o que as pessoas falam, nós só vai andar pra trás a cada dia A mentira ganha força mais e mais Então ser verdadeiro e contundente com tudo aquilo que você fala É o mínimo, é a postura na vida e também na batalha Então é isso, é só vir aqui e mostrar a presença, mostrar a essência Mostrar a transparência e muito mais que isso Mostrar simplesmente que a nossa existência Essa foi a visão de flor, 30 segundos, Mona Brutal Vamos falar de existência, mas agora eu causo a confusão Existência, eu provo simplesmente na rua, eu fico em casa pra não tá existindo No caixão, então faça o meu pão com o meu corre-brabo Você tá ligada que pra mim é válida ver os meus pretos no alto Vestindo ouro, tendo o dobro, o bagulho é sempre vim somar Pra depois não vir nenhum ser fofinho pra falar que a gente não soube trampar Meritocracia não existia, gente veio colonizar os ancestrais dessa patifaria Que agora diz que tá querendo mandar e governar, mas em mim não governa Você tá ligada que eu mando no que eu tenho no meio das pernas e não me interessa o que fala Alcateia O bagulho é doido e eu sou filme de terror pra comédia É isso, né? Que isso? Muito barulho pra essa batalha, na moral, que nós já tá começando daquele jeito, família Você é louco Tá louco Muito bem, votação em andamento, não se esqueçam de votar, a galera que tá em casa, certo? Sim, compartilhar a live Exatamente Espero que a vacina chegue pra todo mundo aí, pra em breve a gente tá com todo mundo no rolê, sem precisar Mas com a live rolando também, né? Porque hoje em dia já pode, todo mundo assiste lá do outro país, pode assistir, certo? Isso que é o da hora Daquele jeito A gente vai ter uma música de suspense agora, né? Aparece um tubarão aqui do lado Você é louco? Batalha da Odeia, edição das Venenosas, certo? Dois, né? Com essa, né? Segunda edição, né? E agora, todo mês, a gente vai estar aqui Happy People's Sides apresentando a batalha Ou seja, né? Vai passar nada Gente, votação rolando, aí vai votar, entendeu? Melhor rima aí Já aí, rolou? Mona Brutal! Mona Brutal, então Certo? Para o próximo round Muito barulho para a Flor aí também, certo? Participou da batalha Eu vou tirar uma fotinho da hora, é isso mesmo É isso É isso E muito barulho para a Mona Brutal também, que ganhou essa primeira batalha aí da noite Certo? É isso, né? Pode Respetar os manos que andam comigo Porque todos eles jogavam na lama Tô de chuteira e de caneleira Não joga descalço mesmo tendo grana Você não viu quando eu rimei com fome E quer criticar se hoje eu tenho fama Fica piando se não for melhor E se quer opinão se paga minhas contas Traz um roi... Tchau!